Com a chegada da primavera, que marca a transição entre o término do período seco e o início das primeiras chuvas, as primeiras pancadas que acontecem, as primeiras pancadas de chuva, normalmente vêm associadas a fortes ventanias. O que acontece? A nuvem carregada de chuva, quando a chuva começa a cair, tem uma corrente de vento descendente, que a gente chama. Então, esse ar mais frio e com rápida velocidade, ele desce da base da nuvem e sai em direção ao solo. Como a gente vem de um longo período de estiagem, tem muita poeira, muita partícula em suspensão, esse ar todo é levantado e forma essa nuvem de poeira. Então, toda essa ventania, toda essa condição mais ventosa foi formada principalmente por uma tempestade que estava mais a sul da região de Goiânia. E essa corrente de vento descendente foi o que causou todos esses estragos. Infelizmente, os ventos foram muito intensos, tanto na nossa estação quanto no aeroporto. Os ventos variaram de 77 até 98 km por hora. Isso, Morgana! 98 km por hora? Isso. No aeroporto foi registrado por duas... Gravou ali o Skype com a Morgana. Nossa, quero ouvir a Morgana, gente. Oi, Morgana, pode falar. Se a gente observar a graduação da escala que a gente utiliza para medir o vento, né? Que é a escala Belfort, que ela vai de 0 até 12. Então, esse 98... A nomenclatura de um vento duro, que é um vento capaz de realmente arrancar árvores, danificar estruturas. Então, foi um vento muito forte. Vale salientar que hoje, pelo início da tarde, quando as primeiras pancadas de chuva, as primeiras nuvens mais intensas começaram a serem desenvolvidas no norte e leste de Goiás, até na região de Brasília, que também hoje teve granitos mais localizados, além da previsão que a gente já tinha de pancadas de chuva para a Goiânia, nós emitimos um aviso meteorológico especial que alerta a defesa civil para essa condição mais crítica, né? De temporais mais isolados. Então, esse aviso foi emitido antecipadamente. Então, é preciso agora a população ficar bastante atenta, porque essas primeiras chuvas realmente têm esse potencial para causar rajadas de vento, chuvas mais intensas, queda de granito. Até a atmosfera se estabilizar, né? A gente tem um período muito quente, seco. Acho que vocês recordam, né? Há duas semanas atrás, o calor infernal que estava, a umidade abaixo de 10%. E quando a chuva vem, ela vem realmente para lavar essa atmosfera. E como tem esse contraste muito grande entre uma massa de ar quente e seca e uma úmida que vem, realmente há esse choque entre as massas de ar e as nuvens carregadas de chuva acontecem e esse vento vem naturalmente. Morgana, a gente está com muitas dúvidas. E você é tão especialista, acho que vai ser tão bacana para a gente, a nossa professora ao vivo explicando com tanta sabedoria. Essas chuvas que vêm, com rajadas de vento, com tudo mais, vão ser esses ventinhos que você falou, aproximadamente 90 quilômetros, minha irmã? Porque chuva lascada com o vento forte é para acabar com a gente, né? Com esse potencial de ter esses ventos tão intensos, é menos frequente que venha se repetir. Pode ser que aconteça. A gente fala que essas primeiras chuvas realmente são as mais pesadas e esses ventos tendem a ser os mais intensos, porque a gente está realmente com esse contraste, né? A gente tem aquela... como se a gente imaginasse um caldeirão, né? O caldeirão está ali borbulhando e vem uma caneca de ar mais frio. Então, quando a gente joga esse ar mais frio dentro do caldeirão que está borbulhando, realmente tem toda essa reação. Estou fazendo essa analogia para a população realmente entender que essas primeiras chuvas têm esse potencial de serem mais intensos. Com o passar das semanas que as chuvas se verem em uma maior regularidade, potencialmente pode acontecer, mas com essa intensidade é menos provável. Ai, tomara, tomara, Morgana. Deixa eu te falar, a gente está falando de chuvas o quê? Final de semana, todo dia, para falar que vai chover como a gente sempre estava acostumado, né? Quando era tudo certinho no nosso tempo. Como é que vai ser a partir de agora? A partir de hoje, por exemplo? A previsão para o final de semana é de tempo baixo aqui nublado e tanto no sábado quanto no domingo as pancadas de chuva podem acontecer, especialmente no período da tarde, final da tarde e início da noite, porque é o momento que a gente tem o maior aquecimento, e essa condição mais propícia para formar as lutas mais carregadas. Tá bom, meu amor. Muito obrigada, viu? E é muito difícil fazer uma faculdade aí de meteorologista? Me explica. É similar, é um curso de engenharia, né? Olha! Física, muito... Ah, minha filha, então esquece. Só de você ter falado física nesse meio aí, já me deixou com a cabeça quente. Obrigada, Morgana, Deus te abençoe.